Salve meu povo, tudo bom com vocês? Tô iniciando o dia aqui, são mais ou menos 6h40, tô chegando no serviço E hoje eu vou ficar com a responsabilidade de tocar o negócio, colocar as carnes pra arraçar Então hoje eu vou cuidar da churrasqueira e acompanha nós aí Acabei de chegar, então vamos lá São 7 horas, mas tá um horário adiantado Então quer dizer que são 6h53, 6h54, mas não faz tanta diferença não Então chegamos Bom dia E é isso aí galera, mais um dia se inicia, então vamos lá Vamos aqui acender o fogo, já arrumei os carvão Tá tudo arrumado e tudo que for esses negocinhos aqui vai queimar, tá gente Já deixei tudo no jeito aqui, vamos acender Vou ligar o fósforo aqui Fogo aceso Vamos deixar a brasa, a brasa rolar É isso aí gente, vamos acendendo aqui Vou alimentar essa chama aqui Pra nós acender e colocar nossas carnes já já, nossos frangos Quem quer crescer tem que gravar né viado, vamos gravar e meter marcha Se nós não gravar, como vai vencer na vida E aí gente, agora joguei um óleo Dessa vez vai, o fogo vai se igualar e vai aumentar Daí nós deixa essa brasa aí Deixa virar brasa na verdade Esses carvão Daí ele vai pegar bem nos outros carvões Vai virar bem a brasa né Daí é aí que nós Nós entra com os frangos e as carnes Então vamos deixar Pegando um fogo aí Foi super fácil o jeito que eu fiz Daí eu vou passar a dica pra vocês também Futuramente De como acender rapidão o fogo aí ó Pra vocês vejam já tá aceso ó Daí agora é só deixar rolar aí E olha que beleza gente Já coloquei tudo as carnes no fogo Já tem já um tempinho Os frangos já tá assando Daí eu dei preferência pras carnes Que tava faltando né Tava faltando muita carne E tinha mais frango assado do que carne Então eu já coloquei Coloquei bastante carne Dei preferência pra ela Assei bem a maminha Inclusive ela tá muito bonita Olha só que beleza Que tá essa maminha Só que ela tá ao ponto Ela não tá totalmente assada ainda No meu ponto de vista Pra quem come assim Ela tá muito bem assada Se você corta ela Ela tá bem suculenta Eu prefiro comer ela assim Mas tem muita gente Que prefere ela ao ponto Né Eu sou um do contra Que come ela bem Ao ponto menos mesmo Tá tudo sendo assado aqui Demos um talento aqui Arrumei todo o balcão Montei toda a mesa O irmãozinho tá terminando De dar um talento ali E tamo assim Tamo bem Bem organizado Aqui com as nossas coisas Daí a mesa sempre fica Limpa a talba Nós lava Nós colocamos uma sacolinha Com raspador Pra rapar a mesa Sempre que suja Nós não deixamos nem sujar né Daí tá tudo aqui As coisas Tá tudo Tudo dando certo E fluindo Graças a Deus Ó pra vocês verem Que a churrasqueira Tá muito quente ó Tá fervendo Borbulhando E é isso aí gente Vamos que vai dar certo Eu conto com a ajuda De vocês aí Muito, muito mesmo Que vocês possam ajudar Meu canal Eu tô nesse objetivo De bater minhas Quatro e meia hora Tô ansioso Muito ansioso Mas eu sei que Deus Tá no controle Deixa muito seu like Eu comecei muito do baixo E graças a Deus Eu tô vendo um retorno de Deus Demorou muito Muito tempo Anos E hoje em dia Eu consigo ver o retorno Tá dando certo Vocês tão gostando muito Dos vídeos E é isso aí Ajuda a nós sempre Né Pra nós tá levando Sempre um conteúdo De qualidade pra vocês Isso anima muito Eu fazer vídeo pra vocês Então Ajuda a nós mesmo De verdade Com a sua visualização Só de você tá vendo Esse vídeo Você já tá ajudando eu Deixa aquele seu like Se inscreve Ativa o sino Né E é isso aí gente E olha aí Eu vou trazer Mais conteúdo pra vocês Uns conteúdos bem da hora Aqui estamos terminando De finalizar Mas já tá Praticamente tudo limpo É Teve até um comentário De um De um De um Do nossos fãs Que segue nós aí Sobre A costela Eu vou tá ensinando Passo a passo Pra vocês Como Qual tempo Que a costela Quanto tempo Ela fica no fogo Né Vou tá ensinando Pra vocês também Assar Deixar lá soltinha Aquela que você Tira o osso Nós chamam aqui Na nossa Nosso estabelecimento costela de colher porque costela de colher, porque você come ela com a colher, você pega o gosto dela e você come ela assim, de tão uma serra ela é e nós aqui o parceiro que tá de prova é sempre que tá de boa fé aqui e tá fazendo o melhor conteúdo pra vocês, é nós hein, tamo junto quer falar um pouquinho do seu serviço aí? então pessoal, eu sou responsável por manipular as carnes, entendeu? a linguiça ali, posso dizer a linguiça ali? sou responsável por manipular as linguiças as carnes, aqui ó ponta de costela espetão top pra vocês, ó coisa linda bem bonito mesmo daí se vocês quiserem, gente, ele pode tá ensinando aqui pra vocês no canal como espeta uma carne que você vai ter ela num padrão top fixo, todo mundo vai gostar do padrão da sua carne e isso aí ajuda a nós aqui, né segue nós muito aí de coração mesmo, mas faz o vídeo pra você com todo carinho e espero que vocês gostem de todos eles vou tá trazendo o vídeo direto pra vocês vou focar e deixa a dica aí do que nós pode estar mostrando pra vocês do que nós pode estar gravando e é isso aí, gente muito obrigado por você ter assistido até aqui Deus abençoe você e sua família e é isso aí vamos acompanhar o canal que vai dar tudo certo é nós, tamo junto valeu e é isso aí é isso aí Obrigado.